Bem, beleza? Eu sou o Deu Erem, você está no Bom de Garfo e hoje estamos aqui no La Campesina. Não é uma italiana aí, só que não é bem comida italiana aqui não. É uma galeteria. Amor, que raios é uma galeteria? É um lugar que vende galeto. Galeto é aquela parte do... Não, galeto é frango, né? É um frango novo. É um frango novo. É porque galeto, não, no meu tempo lá era quando a gente saia correndo. Você dá um galeto. Bom, mas enfim, fica aqui no centro da cidade. Gente, o lugar é lindíssimo. Pensa no restaurante lindo, assim. Logo quando a gente entra aqui, parece que a gente está entrando numa casa medieval, assim, sabe? Muito bonita a louça aqui também. A louça ficou babando, gente. Eu tive que segurar a mulher para ela não enfiar na bolsa ali e levar embora. Olha os detalhes, gente. Olha a grossura aqui do cabo da faca. Caramba, dá para usar de martelo também essa faca aqui se precisar. Olha os pratos também, né? É um cuidado, assim, nossa. Então é um rodízio aqui, tá? E fica R$ 55,90 por pessoa, né, amor? Isso. Vamos ver no que vai dar. Eu não faço ideia do que vai vir, tá? Mas vamos ver. Só um adendo, tá, gente? Que sempre que a gente fala o preço da casa, a gente está falando do dia que a gente veio, para vocês terem uma noção. Porque muitas vezes acontece de fim de semana, sem outro valor. E também, assim, a gente posta o vídeo num dia, no outro já está outro preço. Acontece, tá bom? Então é só para vocês terem uma referência, é bom? Se vocês vierem sempre, dá uma consultada antes no preço, tá? Chegou a entradinha aqui, ó. Um capelete. E duas, três unidades de pastelzinho. Deixa eu ver o pastelzinho aqui primeiro. Nossa, papelando. O que que é isso? Cheio de queijinho. Começou muito bem. Amor, e o uniforme dos garçons, que coisa mais linda. Dos garçonetes também, né? Dos garçonetes eu não vi, eu sabia que achou. A Luna reparou porque não tinha banho, né? Porque os garçons, eles usam banho, né? Um pastel aqui. Que massa, gostoso o recheio também. Tá muito bom, viu? Você pegou do que, amor? É de frango. É de frango? E o galeto começou aqui já, viu? Isso aqui é galeto, ó. É galeto e queijo. Hum, 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 hum. Delícia de pastelzinho. Começamos bem, né? Hum, hum. E aqui é uma sopa de capelete mesmo, tá? Então, o caldinho aqui é pra tomar. Hum, hum, hum. Nossa, fazia muito tempo que eu não come capelete, hein? E eu acho que eu só comi na vida capelete de mercado. A massa é deles, aqui mesmo. O caldinho tá bem saboroso. Caldinho tem bastante sabor de frango, né, amor? Isso, é um caldo de frango. Parece até uma canja. Isso. E olha só aqui no meio do capelete, o que a gente tem? Frango! Galeto, galeto. Hum, eu nem sei o que vai vir depois. Eu sei que eu tô comendo tudo. Agora eu vou tomar a sopa italiana igual o japonês faz. Muito bom. Olha a taça que eles trouxeram aqui pra gente tomar a nossa coquinha, hein? Até o saleiro aqui, ó. Sabe pimenta? Olha só. Tudo decoradinho aqui, gente. Tudo tchutchutchu. Tudo tchutchutchu. Tem que é um japonês. Aham. Eles cuidaram dos mínimos detalhes aqui da decoração. De tudo, de tudo. E o restaurante aqui, ele existe há quatro anos, assim, relativamente recente, viu, né? Isso. E pegou a pandemia todinha, amor. Pois é, mas quando eles abriram, pegaram e encher a pandemia, né? Mas tá aí, o lugar é bom então, viu? E olha aí, chegou agora. Não é mais a entrada. Nosso almoço mesmo. Quanta coisa, gente. Eu não sei, a maioria do que que é isso aí. O que que é isso aí, amor? Esse aqui não é um frango à parmediana? Um frango à parmediana? Um assaia. É um galeto à parmediana. Não tem frango aqui. Aqui, galeto assado. Aqui, um risoto. Deve ter galeto em algum lugar aqui. Mais um risotinho? Esse aqui é de milho. Ah, tá. Esse aqui é o almoço do galeto. Isso aí. Agora, gente, olha a cara dessa polenta aqui. Olha a cara dessa polenta. Aqui. Olha a cara, tá ótima, hein? E a polenta tá deliciosa. Hum! Ótima combinação aqui, ó. Super crocante. Maciazinha. Por dentro, tá com o sabor da polenta. Né? Do fubá. Bem saborosa, bem temperatinha. Vai, amor. Hum! Delícia, hein? Deixa eu servir um pratinho. Vamos colocar tudo? Aqui o risoto de milho. E esse aqui eu vou chamar de risoto de bacon. A gente já vai descobrir o que é. Maionese. Eles falaram que é rodízio, né, amor? Então, eu imagino que é à vontade. Tipo, se acabar aqui, a gente pode pedir mais. É aquele rodízio que não é bem rodízio, que o pessoal tá fazendo hoje em dia. Não é o pessoal passando na mesa toda hora, né? A gente vai pedindo pra eles trazerem. Então, vou pegar aqui uma coxa sobre coxa do galetinho. Bem bonitinho, né? É. Dá, 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 dá. Hum, coloca o palentinho, hein? Opa, tá bom, né? Já que você insiste, vou colocar um, porque a Lu já comeu o resto. Como é que tá? Não, tem mais uma. Tem mais uma, mas vou deixar pra você, Aras. Como é que tá a palentinha, amor? Tá uma delícia. Hum! Vou servir aqui a saladinha. O frango à parmegiana. Nossa, tá super macio aqui. Eles colocam bastante queijo, hein? O cheiro do molho, amor? Então, esse molho tá com a cara muito boa. Não é só a cara, não. É o cheiro também. Imagina um molho cheiroso. É esse aqui. Vamos lá degustar, então. Começar pela saladinha aqui, né, amor? É, essa tem a caminha, né? É. Esse aqui é pra ficar saudável. Eita, coloquei muito. Muito azeite. Mas eu passo o outro lado. Nossa, o salado tá bem boa, viu? Normalmente eu falo, salada é salada. Em que eles colocaram uma cebolinha. Tem umas folhas aqui com sabor mais forte também. Então, é uma salada bem saborosa. Chegou mais polenta. Que aqui é a vontade, tá? Eles servem essa mesa aqui. Se você quiser mais alguma coisa daí, né? Se você quiser só o frango, se você quiser uma farmidiana, essas coisas. Vou pedir polenta. E ainda tem massa? Depois disso, né, amor? Depois disso, ainda tem massa. Esse aqui é o risoto caipira, tá? Então, vai milho, vai frango aqui também. O galeto. Gente, com muito sabor de milho, né? Milho, nossa, que delícia. Eu peguei só um pouquinho, daí eu falei pra Lu virar ali no prato dela, pra poupar espaço na mesa. Eu tô arrependido. Gente, que delícia. Os dois, gente, explodindo de sabor. Esse aqui explodindo de sabor, o cogumelo. E o outro explodindo de sabor, o milho e o frango também. É um mais saboroso que o outro. É difícil de saber qual que é o melhor. Quer dizer, eu sei, né? É o de cogumelo, mas é porque eu gosto mais de cogumelo. Divino. Muito, 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 muito bem preparado. Muito saboroso. O ponto do arroz do risoto era pra ser meio al dente, né? Esse que eu acho que é diferente. Então, ele tá bem macio, tá no ponto bom, tá? Mas não é aquele arroz, assim, mais al dente. Ele é um arrozinho mais macio. E tem bastante caldo também. Que tá muito saboroso. Agora, a maionese aqui, hein? Nossa, maionese, geralmente, eu pego primeiro. É que eu vou até aqui as outras coisas, os outros. Batata tá bem macia. A maionese é bem azeda. Bem azeda. Cremosa. Não é o forte da casa. Agora, vamos ver aqui o frango afarmidiana, que é recheado. Com presunto e queijo, né? Isso aí. E aí, amor, vai querer repetir alguma coisa aí? Olha. E esses risotos, viu? Hum. Detalhe que aqui é uma galeteria. A gente nem chegou nos galetos direito ainda, né? Quer dizer, a gente tá comendo galeto pra tudo quanto é lugar, que tudo tem galeto. Mas o galetinho, mesmo a gente não foi nele ainda. Hum, olha que é maravilhoso. Saborzinho de tomate bem suave, ele é bem temperado. Hum, bem saboroso. Ele é só aquele sabor gostoso do tomate, sabe? É o sabor mais azedo, mais... É azedo, né? O tomate, assim, não vem nada. Hum, delícia. O frango, ele parece que não tem muito tempero. O sabor vem mais aí do molho mesmo e do recheio, que dá pra sentir bem o sabor do presunto, principalmente, né? Hum, gostoso. Agora sim a gente vai pro galetinho. Agora não. Antes eu vou dar pra olhada. Hum. Agora sim, a estrela do restaurante. Galetinho. Deixa eu ver aqui onde que eu corto ele. Nossa. Deixa eu deitar aqui. Achar a emenda. Aqui, achei. A emendinha aqui da coxa sobre coxa. Bem assadinho. Vamos pegar a cama. E aí, como é que tá? Hum. Hum. O tempero desse frango aqui tá... Coisa de outro mundo, gente. Eles colocam bastante erva. O frango fica todo perfumado na boca. Hum. O sabor do assadinho do frango também tá muito bom. Hum. 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 E aí, amor, o que você achou do franguinho? Nossa, que delícia. Que tempero, amor. É que eu não sou muito frangueiro assim não, sabe? Agora, a luz, gente. Tô pra ver a mulher que gosta mais de frango que essa, né? Hum. Hum. Mas realmente, o tempero deles aqui é poderoso, viu? Hum. Também adorei. Tá tudo muito, muito saboroso aqui. Olha, o sabor tá bom, viu? Hum. Olha aí, gente. O que que chegou? Polentinha. Mas também chegaram aqui as massas daí que elas servem por último. Chegaram três opções aqui. O carbonara, alho e óleo e o bolognese. Eles falaram que tem mais três opções de massa também, né? Que se quiser dá pra pedir, mas acho que já tá bom mesmo. É a opção de molho, né? É a opção de molho. Isso. A massa é sempre a mesma. Nossa, olha só isso. Ele falou que isso aqui era bolognese, né, mano? Olha só. Não sei se vai dar pra ver bem aqui. É, eles servem como bolognese, mas é um ragu, né? Que eles falaram aqui. Eu acho que é. Eles falam na bolognese pra não ter que explicar o que que é ragu, né? Às vezes eu faço isso. Olha só. Mas tá bonito, hein? É cheiroso, hein? Eu só achei o macarrão aqui, ele tá muito curtinho. Gosto do macarrão com chão. Gosto do macarrão com chão. Isso. Aqui o alho de óleo. Aqui. Vocês já viram as pizzas três queijos? Que é o prato três macarrão. Isso aí é... Carbonara. Nossa, esse carbonara aqui tá cheiroso, hein? E aí é pra complementar. As polentinhas minhas. Nossa, amor. Olha o tamanho do meu prato de novo. Vamos lá. Vou começar aqui com o molho ragu. Gente, o molho de tomate dessa casa aqui é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. É um molho suave, saboroso, assim, sabe? Explode de sabor na boca. E esse aqui também tá bem temperadinho. A carne aqui adiciona um molho gostoso também. Que molho delicioso. A massa, né? O macarrão mesmo eu achei muito pequeno. Aí ele fica parecendo aqueles macarrão... Não tinha cabelinho de anjo, macarrão? É, ninho, esse. Ele lembra um pouco desse macarrão aí, sabe? Que faz muitas décadas que eu não como um desse daí, por sinal. Não, assim, ele é mais grosso, mas lembra vagamente. E até por ele ser mais fininho, assim, fica mais difícil de manter o ponto dele, né? Um ponto, assim, mais firme. Então o macarrão tá bem mole. Eu acho que a opção da casa é fazer um macarrão com essa massa aqui mesmo, né? Beleza, mas eu iria preferir um macarrão com uma massa um pouco mais espessa. Agora vamos ver o alho e óleo. Gente, não tem erro. Porque alho e óleo, ou ele fica muito fraco, ou ele fica muito estourado no alho, né? Geralmente não tem meio termo. Esse aqui é o meio termo. Primeira vez que eu como um alho e óleo assim. O sabor do alho tá bem pronunciado, mas não tá agressivo, sabe? Não tá estourando. Ele tá bem na medida certa, assim. Eu nem imaginava que dava pra fazer uma medida dessa daqui no alho e óleo, mas os caras fizeram. Muito beleza. E agora o carbonara, né? Opa. Vou desembaraçar um pouquinho aqui. Deixa eu experimentar aqui com um pouquinho mais de bacon. Esse é o carbonara com molho branco, né? Uhum. Não é que esse é o carbonara com espetáculo. Porque ele não vai muita pimenta, né? Se tiver uma pimentinha do reino, tem aqui na mesa. Dá pra sentir bem o defumado do bacon no sabor. O molho aqui, ele tá bem cremoso. A Lu, eu tava imaginando que eles colocam creme de leite, né? Já não. Mas é chute nosso, cara. Eu acho que foi sim, que é molho branco, né? Uhum. Uhum. Eu não achei a carbonara tão gostosa quanto os outros molhos, né? É mais o sabor de defumado aqui, apesar do molho aqui tá bom. Só que a pimentinha agrega bastante. Isso aqui tem na mesa. Eu acho que é bem necessário jogar pimenta em cima, sabe? Porque é o que finaliza, né? A carbonara, né, amor? É isso. Então, talvez, eles não coloquem na cozinha pra gente colocar na mesa mesmo. Tá gostando desse jeito? Oi. Tudo bom? Servi um limoncello aqui pra vocês. Limoncello. Uma receita da casa. Licor aqui. Esse é de vocês mesmo? Esse é nosso mesmo. Tudo feito aqui. Maravilha. Muito obrigado. De nada. Recebemos uma cortesia aqui. Vamos. Hum. Nossa. Bem bom? Vamos servir aqui. Ele tem o limão, o limão siciliano. Ele tem um pouco no fundinho ali do sabor, mas quando você coloca na boca ele sobe o vapor assim pro nariz. Muito legal. Gostoso, hein? Bem docinho também. Hum. Gostei. A lua vai sair tortinha daqui, né? Uma daqui já deixa ela bem alegre. Dessa vez nem vou perguntar pra Lu o que que ela achou, porque ela tá com uma cara de boba aqui, gente. O lugar tá encantada, né? Com o ambiente, com a comida. E eu acho que o ambiente aqui é ideal pra trazer a cremoso, o cremoso, o cremoso, né? Que é a pessoa amada aí pra fazer um jantarzinho a dois. Apesar que tá cheio aqui e é tudo mesa grande, sabe? Com um monte de gente, né? A pessoa assim, tá meio... É amigo e tal. Que aqui é quase a faria Lima de Curitiba, sabe? Essa região aqui que a gente tá. Então tem um pessoal dessa área aqui também, né? Mas eu achei que o ambiente, assim, sabe? Por ele ser tudo delicadinho e tal, acho que é um lugar bom pra fazer um almocinho, um jantarzinho mais romântico também, viu? Eu indicaria pra isso daí o lugar. Ah, amor. Eu indicaria pra vir com a família. Ah, não. Romântico. Com a família. Romântico. Com a família. Responda aí pra gente. Vocês deram uma olhada aí nas imagens, no estilo da comida. Acho que é um restaurante bom pra família ou um restaurante bom pra chamigo? Não pra chamigo aqui dentro, né, gente? Mas pra trazer o xodó aqui. Comenta aí pra gente então. Comentário do engajamento, tá? Adorei a comida. A comida é muito boa. Muito saborosa. Até o que eu não gostei, eu adorei. Né? Que a gente tava falando da carbonara aqui, né? Que eu falei, ah, que a carbonara não gostou muito, né? Daí a Lu falou, você não gostou muito porque você tinha comido os outros antes. Se não, você ia ter gostado. Pior que é verdade. E assim, eu não gostei tanto da carbonara porque eu tava comparando com as outras, com os outros molhos, entendeu? Então foi mais por causa disso. Só, eu acho que a única coisa que eu não gostei mesmo foi a maionese. Não é que eu não gostei. Assim, eu acho que destoa do almoço, né? Destoa do restante. Só isso, né? Mas tava boa, dá pra comer tranquilo. Então valeu a pena, amor? Muito, muito. Nossa, a Lu estaria aqui amanhã. A Lu tá chorando de emoção. É, a Lu falou pra eu mencionar o risoto. Sem dúvida que a gente mais gostou aqui foram os dois risotos por igual, né amor? Isso. Os dois risotos estavam igualmente incríveis. Eu também gostei bastante do macarrão com ragu. E a polenta eu não gostei muito, não. Só pediu pra repetir. Três vezes. Então é isso daí. Comente aí pra nós. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.